Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o André aqui com vocês para mais um vídeo de Fallout 4 no nosso canal Fazendo aqui as quests da Irmandade de Aço Continuando, o que a gente tem que fazer agora É colocar o agitador de berílio Acionar simplesmente o agitador de berílio lá em cima Vamos lá, garoto, pé da frente Da última vez a gente matou até o A gente teve aqui, matamos até o O Palagino Dance, né? Vou colocar aqui, ó O agitador Ok Olha lá E agora? Ah, tem que apertar ali Interruptor de transferência de energia Fuzion core reinitializou Liberty Prime, full system analysis All systems, armadour, weapons, hunt, mission, destruction of any and all Chinese communists Eita caramba Eita caramba Onde é que a gente vai? Vamos lá, todo mundo com ele Será que é a batalha final? Ah, de Victorian A gente poderia ter feito, né? Só que não fiz Só que não fiz Vamos lá com o Preston Grave Sobre o Instituto Acho que ele Seria uma efetiva a mais Para a nossa batalha Onde é que esse robô vai, cara? Ele não vai fear a menina roda Vou botar aqui De volta o meu capacete Bora Cadê os inimigos aí? Desfogem? Aparece não? Essa placa aí Com certeza de escova de dente Ou de creme dental Ah Subi aqui o nível, né? Posso fazer 37 O que eu coloquei aqui da última vez? Aqui, né? Bora Aparece aí Inimigo Por que eu estou com o meu robôzinho aqui? Aí Vai, Libert Prime Toma? É isso que ele lança nos inimigos? Uma bomba atômica? Minha ogiva? Caramba, meu Aparece? Aí, ó Vou jogar mais um Aí Aí, é apelação Eu vou recolhendo aqui Ó Carambola Um cofre Onde é que ele vai? Eu vou dentro d'água, meu Vamos lá Vamos lá Ah, mas eu não posso Estou com a armadura Tem que dar uma volta aqui Agora 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 Vai dar água logo Tá me esperando ele ali? Vem, bichinho Vem, bichinho Isso Um Um Inverbird aqui Aí Opa Ele vai lançar um Ai Ah, guia Essa outra? Isso Cara Apelação demais Esse robô Por isso a gente estava atrás também das mini ogivas, né? Pra ele Beneficiar aí As mini ogivas Olha só Derrete-o tudo Vamos continuar seguindo Vamos continuar seguindo ele Olha, onde é que ele está indo? Ô Liberty Prime, eu sou a América Ele está indo para o Instituto, será? Pra cá Vamos lá Continuar aqui Essa caminhada Todo mundo junto Opa Toma Eventa tudo, cara Explode tudo Um efetivozinho aqui Eu mais três Eu mais três Acho que um Prime já é muito, né? Agora E aí? E aí Sempre vale a pena lutar! Olha o que ele fez com o Belemoth Pela aquele monstro ali Belemoth Cara Não foi nada perto dele Opa mais um Olha cara Caramba meu O que é isso? Ai caramba caí na água Isso é um absurdo meu Vai queridão Ah droga Fica preso aqui não né Ai Estamos acompanhando mesmo Ele ta fazendo tudo Olha lá Pisa acima das coisas Uma loucura cara Não tinha visto ainda não isso Passando por cima de todo mundo Eu acho que ele ta indo Pra lá Pra entrada do instituto mesmo Olha só Ruinas do ITC Tectical assessment Red chinesse Impossível Vamos ver Que caminho ele vai pegar Vamos ver Que é a ruina do ITC mais ou menos A democracia é a liberdade A comunidade é a tirade Continuamos aqui Nós quatro Vamos ver Que é sinistro esse robôzão Gente ali Eita Guerra é guerra Eita Defendo o Liberty Prime agora De quem? Não precisa Vai ter ameaça pra eles Vai ter ameaça pra eles Ali Que é Testa Não é um Testa Não é um Testa Testa Não é uma Estad A célula de fusão aqui. Tem mais? Estão andando mais. Eita! Está cavando para a gente entrar lá? Parece que sim. Eita! Vou entrar no instituto agora. 7, 3, 9, 5. Destrói todos os comunistas. 6 minutos. Vamos lá. Ele fez seu trabalho. Agora está saindo. Completei a de Victorian. Ganhei o troféu também. Começou a opção nuclear. Fale com o acion Mexton. Está bem aqui. Completou. Sofreu o banimento do instituto. Se você não entrava em algum sentido, devemos fazer um do. Não levamos os presos. A missão está procedendo como planejado, Paladin. Bem feito. Nosso próximo objetivo é o reato. Se qualquer coisa tenta nos empolgir, eu pedi a você destruir. Man ou máquina. Quando nós chegarmos ao nosso objetivo, você vai precisar disso. É uma carga de fluxo de fusão. Ataque-o ao reator. E ele pode ser detonado remotamente, de uma distância segura. Vai ser mais do que suficiente para annihilar o instituto em sua entidade. Ingram. Você vai ficar aqui e nos teleportar quando o trabalho está terminado. Faça essa coisa funcionando. O que está acontecendo? Não venha ninguém comigo? Ah tá, está todo mundo comigo aí, né? Por favor. Isto é o Instituto? Estou desprezo. Eu esperava mais de eles. Tem alguém ali. Um. Estou querendo me acertar. Ah, é. Torretas. Nada pra cá. Opa. Opa. Continuar aqui. Oi. Bomba. Vai cá, brother. Ali atrás de ti, Maxon. Opa. Tá doido. Tá cego. Tem alguém aqui? A torreta. Isso aqui é mais pra controle de torreta mesmo, né? Vamos pra frente. Olha ali. Aquele monstro ali. Será que ele vem atrás da gente também? Tem alguém aqui. Espero que não. Aqui. Não abre. Já? Ah, escotilha. Vamos lá. Opa. Já estou de fusão aqui. Pra frente. Munição. Ah não. Fiquei preso. Vamos. A comunidade é um lugar perigoso. Assure que vocês se acertem antes de sair. Bora, gente. Aí, caramba, tem que dar bug aqui. Vamos lá, já estamos dentro do instituto, caramba, vamos matar tudo, vamos matar até o macaco vai vindo também, protegido lá, mas eu acho que ele vai sair, ó. Tadinho dos macacos. Vamos para cá, olha a correta que tinha ali, vamos lá, para cá agora. Estamos agora no meio do instituto, galera. O caçador aqui invisível, tem tudo aqui nesse lugar. Só que a Irmandade de Aço aqui até é desumano, né? A Irmandade de Aço é muito forte. Dentista do instituto não vou matar, não. Só os sintéticos, bora lá. Cara, eu não estou gostando dessa arma. Aí. De perto é melhor. Acho que o peito para cima me arregaço. Já? Já? Caramba, estou matando todo mundo mesmo. Dentista do instituto. Vamos lá. Será que encontrar o pai aqui? Vivo ainda. Sean. Abri aqui. Ok. Subir Pode ser aberto Era aqui que o Sean Robôzinho tava? Tá em cima, né? Pra eu me deparar com o meu próprio filho lá Ó Sinto muito Sério, o bem de todos Assistir Pega Fogo Não tem outro jeito Sério? Todos os inimigos que você criou Você não pode imaginar por que eu estarei aqui Talvez eu não pensei que você entre eles Bem, nada disso importa agora, eu acho Arrependimento? Não sou um monstro Eu não queria terminar assim Sean Eu não sou um monstro Se isso é o que você diz Então você pode dormir na noite Então é isso Agora, vai Deixe-me Pra cá agora Loan Leite Nenhum Vambor Vambor Aí garoto Ativar protocolo de evacuação Anulação de confirmamento de segurança mestre Que que é isso Que que é isso? O que eu tenho que fazer mesmo? Olha os dados aqui Usa o terminal pra passar bloqueio do instituto Pelo bloqueio Tá, e agora? Protocolo de ativação Anulação do confinamento Acesso do diretor Desligamentos sintéticos Tem que botar um loadisco lá Bloqueio do instituto Aí É o único que faltava E que eu não fiz Tchau, pai Pra onde tem um key agora Eita Tem por ali ainda Cadê os outros Me ajudar? Não Vocês agora Copeta é melhor Vou ter que matar? Eu estou matando todo mundo Estão atirando Estão atirando Atirando lá na doutora Que coisa, não? Covardia Sistemas avançados Agora Vamos lá Lá pro reator, né? Eita Que lag doido Pra cá Ah, minha carga De impulso Lá no reator Certo O que é que eu vou colocar? Não O que é que eu vou colocar? O que é que eu vou colocar? Tá ali. É melhor de perto essa escopeta aqui. Tem o que falar. Ficou alguém? Tô atirando em mim. Ali, ó. Você, queridão. O que tem aqui pra mim? Taco de sinuca. Não quero não. Pegar a senha do terminal. Do reator. E agora? Estátuas do reator. Seqüência de desligamento. O que mais? É isso? O que fazer? E agora? Vale com o ancião Maxon. Ah, daqui ele já. Proctor Ingram, você copia? Nossa missão está completa. Eu preciso que nos transporte de aqui imediatamente. Lá vamos nós. Viver. 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 Proctor Ingram. É hora de nos transportar. Viver. 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 E aí, Tad? Deixe-me aqui! Eu quero ir com você! Pai? Quem disse isso, né? Até me emocionei Vamos ficar com ele, então O seu pai Tá, venha comigo Será que ele é sintético mesmo? Não acredita em mim? Entendente A transmissor funciona A transmissora funciona Não vai me vaporizar ou algo, né? Não se preocupe, eu tenho isso tudo Acabado Você está pronto para sair daqui ou não? Sim? Vamos sair daqui Você tem isso, Paladin Eu vou enviar você e o Eldor Maxson Direito para o site de detonação Eu vou garantir que o garoto Descubra um pouco de roupa E chegar no aeroporto Valeu Valeu Suba no retransmissor Onde? Para cá Vamos nessa Ative o detonador E você não só Deve ter o nosso inimigo Você restaura o ordem E a decência Para a nossa comunidade É hora, Paladin O Instituto E as suas abominações Deve ser eradicados Certo, então Vou apertar aqui Detonador Detonar Eita O Instituto Foi para os ares Literalmente I can feel it wash over me The heat The force The radiation The fear It's the end of the world All over again I close my eyes I see my life Before all of this Before the bombs Everything can change In an instant And the future You plan for yourself Shifts Whether or not You're ready At some point It happens to all of us This Wasn't the world I wanted But It was the one I found myself in The commonwealth My home My home My home Ripped apart It's the end of the world Because I know War 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 Never change Beleza A guerra Nunca muda E a gente Chegou aqui No final Desse Vai lá Com o Maxton De novo Helder You've done an exemplary job Here paladin Without your unwavering loyalty To our cause This victory Would never Have been possible Pela comunidade I did it for the people Of the commonwealth You truly Have become one of us Brother The institute Has been wiped clean From the face of our world It's time we close This chapter On the commonwealth And begin one anew Vamos nessa I'm pleased That you're anxious To continue Your service For the brotherhood But this is neither The time nor the place To discuss Return to the Pridwen And we'll decide What needs to be done Complete A opção Nuclear Certo Então pessoal Última parte aqui Da Irmandade de Aço Onde destruímos O Instituto Tem mais uma missão aqui Mas a missão principal As questas principais Terminaram E eu vou ficar por aqui Só vamos completar O nosso Quadro de bonequinhos Que falta lá Os 20 bonequinhos Para a gente fechar aqui O Fallout 4 Tá bom Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Por favor Se gostou Deixe o teu comentário Compartilhe nas redes sociais No Facebook No Twitter Deixe o teu comentário Favorite o vídeo E se inscreva no canal Se não for inscrito Tá bom Então forte abraço Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau